Homem morre e jovem fica gravemente ferida em batida entre caminhão e moto em Outigueira. Acidente aconteceu na tarde de sábado dia 4 na BR-376, vítimas caíram de moto depois da batida segundo polícia. É pessoal, não compre moto. Eu já escutei uma vez que a irmã do meu pai disse, se um dia você comprar moto, eu coloco fogo na moto. Porque no hospital onde eu trabalhava, eu vi muita gente ferida por causa de moto e acidente de trânsito. Por isso, não compre moto. Eu escutei isso, sério gente. Não compre moto, compre carro, tá? Compre carro, mas moto tu não compre, tá? Porque se acontecer um acidente, se você estiver de moto, você vai ter o corpo mais ferido do que se estiver em carro.